BATALA DE YOUTUBE BATALA COM O SENHANA O SENHANA O SENHANA MESSA TAMIGÃO DEFILAR QUE QUERA NÃO COMEÇA Eu começo te amassando porque eu sou bom demais você é muito facote você não sabe rimar mais então não cala essa boca você é o molecote facote você é o melhor do mundo você não é o melhor do mundo você é o pior do mundo você é o imundo ei eu vou fazer galneta por aí ei moçamano cala essa boca eu jogo uma derrafa e fecho seu ator você não teve desenrolo meu bigode é mais bonito que seu babo roloso e seu bigode mais feio ainda então cala essa boca eu tenho caretas milhões de quitas você não tem nada você tá mentindo seu mentiloso para de mentir pra galera você só tem 300k então cala essa boca eu tenho 10 milhões de quitas eu sou mais eu tenho mais quitas que você então cala essa boca até o zeléia mais famoso e o rinaldinho você é faquinho até o pobs te ganhou seu ocudão cegão você tem essa leite tosca cala essa boca que a minha rima é boa você deu boneco para ele mas você foi muito engato e falou não tira essa bosta aí ele ficou pistola meu pai meu pai ficou pistola que você rejeitou um presente dele seu engato esse que você faz com fã cara essa boca eita molecote eu não matato fã não você que estou na realidade você que perdeu pro zeléia então cara essa boca você falou mal de mim mas eu não matato fã eu sei que matato você fez um vídeo fake meu então cara essa boca você é jumbi e eu sou atirador eu atiro na sua cabeça eu prefiro nescau você prefere toddy então cara essa boca eu prefiro nescau você prefere toddy eu prefiro nescau e eu sou profissional e o bici não me usia nada cara essa boca eu sei que calma da minha mulher na verdade você nem falou da minha mulher eu também porque senão ia meter porrada nesse oculto então cara essa boca você foi lá tomar café com o Felipe você falou bora arregaçar arregaçar eu que vou te arregaçar tu respeita a mulher com a tia o bici não teve de novo você falou que é tirador e eu sou waterrock então respeita e você essa é um facote cala essa boca que deu essa batalha você é o rian rinould e eu sou waterrock eu te dou uma chuva fica jogando municraft que eu te jogo roblox tu seu idiota idiota você você vai vir na po calma tônigo ai espero que tenha gostado eu vi